O melhor não vai saber mais nada. A nada. O melhor é que vocês estão se encantando. Estás armado em estrela. Há para o sofrimento, o bom remete à final. Os queijos de aloiça, eles vão para o animal. Só o pelo frosco de portão, eu sei o povo. Se ele tem que ir aos animais, mas a mão, ele fica com o novo. Se gostas de animais, quem de aloiça? Se gostas de animais, quem de aloiça? Ai, se são pobres bestiais, quem de aloiça? Os queijos e desmaltados, dores, bocalhares, cidadas, salvidões. Nunca se volta a mané, quer meter a lá, derrar o balão. Por serem purgueses, e parecidos com o pai. Os restaurantes chineses, o fosso deles só me faz. O dólar com o peito, só ricos, brinca a nóis, e só faz. O melhor é que vai nesta cidade, se tem que ir aos animais. Se gostas de animais, quem de aloiça? Se gostas de animais, quem de aloiça? Se gostas de animais, quem de aloiça? Se os visitos faltam, os olhos bocalhares, cidadas, salvidões. Onde se volta a mané, quer meter a lá, derrar o balão. E farrar os outros musicais. Bailari, 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 quem de aloiça? Se francisco, bairr, 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 bairr. Quem de aloiça? Bailari, 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 quem de aloiça? São os gatilhos faltados, só despedalhados, cidadas, salvidões. Não quer ser bom para a mané, quer dizer, ladrar o balão. Saia o pai, saia o pai. É verdade, a única parte que eu saio ao meu pai é quando estou calado. Fieste, hein? Aprendeste bem. Agora também para dedicar aos gatilhos. Ah, também são filhos de Deus. Se a esperar, eu estou felipe da voz, porque é o inverno. Se for diste, todos é esta mania. Se for diste, é tudo é, até esta hora. Este tempo, não, não. É, principalmente para tocar viola. Então, agora os gatilhos também são filhos de Deus. É honra ao outro que anda aí também, coitado. É por favor, é por favor. Não há o pão, não há o pão, não há o pão. Vinte cinco pirocadas da muda do meu. O do marocca, seu dão do meu. Vinte cinco pirocadas da muda do meu. Seu Deus, eu o peixe muito bem. Que a pirocada do gato não mata ninguém. Não mata, mas machuca. Ainda gato, filho da truta. Não mata, mas machuca. Ainda gato, filho da truta. A varona, seu gato do meu. Vinte cinco pirocadas da muda do meu. Não se calabou, seu gato do meu. Vinte cinco pirocadas da muda do meu. Seu pego, seu bichão. Eu pego ele para fazer salsicha. Fazer muito desse ano. Não tenho culpa, seu gato e lixa. A varona, o que é seu dão do meu. Vinte cinco pirocadas da muda do meu. Não a varona, seu gato do meu. Vinte cinco pirocadas da muda do meu. Já bem, não consigo cantar. É um pobre grande coitado nenhum. Agora, quando ele via, já tá. Minha de saudade, a mais fina. A varona, seu gato do meu. Vinte cinco pirocadas da muda do meu. A varona, seu gato do meu. Vinte cinco pirocadas da muda do meu. Só mais um filho, agora 25 mil horas, vamos ao domingo